É uma música, é uma música. É na estrela, hein! É uma música, é um grande entender. E aí, o jogador é País Game Estecaf de número 11... A Nashville é da manhã! Marido! 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 Para isso... E aí Oi! Hoje eu vou te falar com oholha dom! Nossa, esse que tá em minha casa! Da no giga, vai ter passado, que eu passo ali, passo, então... 25 anos, caralho! Júnior, Júnior, Júnior! Vai, caralho! Eu quero ganhar os mão de mão! Eu tenho que ganhar o minuto, mal de mão! Vai de inicial, caralho! Eu não tenho medo, meu caralho! Ô, não, o D. D, ô, não, o D. D. Eu não tenho medo! Eu não tenho medo! Vou Didar, ô, não! É! Vou o Dado! Voce! Aproveita agora! Aproveita agora! Aproveita agora!